...no governo, tanto na parte econômica, quanto na parte de costumes, eu também assino embaixo. Mas eu entreguei lá para o secretário uma pauta para desburocratizar a nossa vida. E uma delas, a primeira delas, é acabar com o E-Social. E-Social é uma putaria do cacete. É uma putaria do cacete. E isso está ligado com a Receita Federal. Se nós continuarmos a querer, lá na secretaria, a secretaria da desburocratização, tem que ter esse poder de tirar muitas coisas que estão lá na Receita Federal, lá no Ministério do Trabalho, senão não resolve nada. Eu quero deixar aqui para você, em nome de todos os empresários desse Brasil, tem o tal do Proco K, quem sabe, quem tem empresa aqui, eles querem saber como é que você fabrica o teu negócio. Aliás, eles querem que você entregue para o governo o teu conhecimento de produção. O Bloco K, o E-Social, as NLs, né? As NLs você compra com maquinário de qualquer lugar do mundo, Alemanha, qualquer lugar. Aqui no Brasil não dá para fazer. O negócio de você acreditar nas pessoas. O negócio de você acreditar nas pessoas.